Mãe colorida. Cada mãe é representada por uma cor, mas todas são coloridas com muito amor. Tem a mãe rosa, que é muito bondosa, amorosa e cheirosa. A mãe cinza é muito linda. Tem a mãe vermelha, que é também cozinheira e muito guerreira. A mãe amarela só queria tirar a soneca. Tem a mãe branca, que é sempre franca. Tem a mãe preta, que adora fazer careta. Verde é a cor da mãe sensata, que quer que o certo você sempre faça. A mãe azul é feliz e adora dar beijinhos na ponta do nariz. Acho que, na verdade, cada mãe tem um pouquinho de cada cor. Mas o importante é que todas são coloridas e com muito amor. Feliz Dia das Mães pra todas! Mães pra todas! Tchau.